como também a câmera. As perguntas no decorrer do webinar devem ser enviadas via chat para o final as mediadoras repassarem aos palestrantes da noite. Senhoras e senhores, boa noite. Damos início à semana acadêmica de economia e comércio exterior, com a abertura do webinar perspectivas da economia e do comércio internacional pós-pandemia. Realização colegiados dos cursos de economia e comércio exterior da FACAP. Para compor o primeiro dia, convidamos o diretor-presidente da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco e presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Antônio Rabílio. A diretora acadêmica da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, professora Vânia La Sálvia. A diretora financeira da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, professora Ivone Dourado. A coordenadora do curso de economia da FACAP, professora Socorro Macedo. A coordenadora do curso de comércio exterior da FACAP, Michela Mota. Ele está presente? O diretor-executivo da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, professor José Alberto. E o nosso palestrante da noite, professor Fernando de Aquino. Vamos convidar Estevam para também fazer a abertura. Good evening, everyone. We kindly request that all participants have their audio muted and cameras off. Questions made during the webinar should be sent through the chat box so that at the end of the event, the moderators may pass them along to the participants. Ladies and gentlemen, good evening. We now begin the academic week of economy and international trade with the opening of our first webinar, Perspectives of the Post-Pandemic Economy and International Trade. Brought to you by the undergraduates of FACAP's economy and international trade majors. Passamos a palavra ao nosso diretor, professor Antônio Rabib. Muito obrigado. Boa noite a todos os presentes. Quero cumprimentar aqui de uma maneira especial o professor Fernando Aquino, o palestrante da noite. E agradecê-lo pela presença, pela sua disponibilidade, estar conosco aqui nesse momento, nesse evento dos colegiados de economia e de comércio exterior. Cumprimentar as professoras Michela e Socorro, respectivas coordenadoras do colegiado de comércio exterior e de economia. Também que parabenizo-as pelo evento, por estar nesse momento aqui, momento de tantas dificuldades, mas utilizando-se dessas ferramentas, dessas novas ferramentas, que não são novas, mas novas para nós, que iniciamos, começamos a usá-las a partir do início da pandemia, podendo promover esse seminário envolvendo os dois colegiados. Muito bacana, inclusive, essa junção dos colegiados, que estão afins, que têm conteúdos afins, mas que de forma sempre brilhante, todos os anos, promovem eventos de tamanha grandeza. Cumprimentar os nossos diretores, estou vindo na ordem inversa, tá? Cumprimentar os nossos diretores, Betinho, Doninho e Doninho. Cumprimentar, dando um retorno aí, cumprimentar os alunos, estudantes dos dois colegiados e também aqueles de outros cursos que, porventura, estejam aqui nos assistindo e participando. Cumprimentar os nossos professores, dos colegiados de economia e de comércio exterior, das pessoas, dos professores e queridos amigos Alessandro e Padilha, e demais autoridades e pessoas presentes neste seminário. Bom, é importante que a gente diga, como eu falei há pouco, sobre, inclusive, parabenizando as professoras Socorro e Michela, sobre as dificuldades que enfrentamos ao longo desses quase dois anos de pandemia, tecnologia, né? Mas, de maneira muito rápida e eficaz, a FACAP, ela começou a utilizar-se dos recursos tecnológicos, professor Fernando, enquanto as instituições de ensino pararam as suas atividades, naquele momento, lá em março, fevereiro, março de 2020, a FACAP só parou uma semana, né? Na semana seguinte, todos os nossos professores, todos os nossos alunos, já estavam utilizando-se das ferramentas e dando as suas aulas e assistindo as suas aulas. Então, também estou de parabéns, além dos nossos professores, né? Os nossos técnicos também, que nos dão suporte, né? Por trás de tudo isso, e os nossos técnicos e professores do curso de Ciência da Computação e Gestão de Tecnologia da Informação, que foram fundamentais nesse processo de integração dessas ferramentas para as aulas remotas. os nossos estudantes, né? Que também se reinventaram em todas as dificuldades que tinham naquele momento, que tiveram naquele momento, para poder estarem nas aulas presentes, nas aulas, porque nossas aulas, uma semana depois, continuaram presenciais, porém, no sistema remoto. Então, a FACAP, ela teve essa, digamos assim, esse start, né? Enquanto quase que 100% das instituições pararam, nós continuamos. Não só a FACAP, em termos de Pernambuco, mas todas as 13 autarquias municipais, ou quase todas, né? Eu acho que somente duas não deram continuidade aos trabalhos de ensino naquele semestre, mas no semestre seguinte também já estava. Então, assim, é um momento de muita dificuldade, mas também é um momento de muitos aprendizados, né? A gente tira, nesses momentos, todas as dificuldades que temos, inclusive estamos tendo ainda, né? Problemas com falecimentos, adoecimentos de pessoas amigas, de pessoas da família. Nós também tiramos muito aprendizado nesses dois anos quase de pandemia. Um deles é esse, de estarmos aqui, de não deixarmos de cumprir com o nosso papel de professores e de estudantes durante o período letivo. E, assim, também a nossa economia, né? Nós sabemos que a pandemia, ela trouxe uma série de mudanças, principalmente na questão da comercialização do mercado externo, também do mercado interno, né? A partir da questão de transportes, de frentes, a gente sabe como isso teve um impacto, né? O impacto aqui que aconteceu nessa questão da logística do mercado, de um modo geral, né? Então, mas o Brasil, de certa forma, assim como o mundo todo, teve que se adequar, né? E se reinventar, se adaptar a esses novos modelos de comercialização, né? E de logística, né? A gente sabe que a internet, ela facilitou bastante, né? Essa relação comercial, porque antes tínhamos que nos deslocar de um país para o outro, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, para fechar um negócio, para fecharmos uma transação comercial. Hoje, a gente faz dessa maneira que nós estamos fazendo aqui esse evento. Então, essa foi uma das grandes vantagens para a economia, né? Mas sabemos que, principalmente a questão do transporte, foi um fator de grandes dificuldades, né? Com a necessidade, inclusive, de fechamento de contratos com bastante antecedência, contratos que antes se precisariam de um mês, ou de duas semanas. Hoje, é necessário duas, dois ou duas ou três vezes mais o tempo, né? Para que esses contratos sejam fechados, para que essas mercadorias consigam chegar ao seu destino no tempo desejado. Mas isso a gente vai ouvir muito aí do professor Fernando, dos outros palestrantes que teremos nesse evento. Eu acho que seremos muito agraciados aqui com as palestras, trazendo os desafios, os grandes desafios que a economia e que o comércio exterior está enfrentando e enfrentará, mas também os ganhos, as vantagens e as inovações tecnológicas e de negociação que foram criadas a partir da pandemia. Isso tudo já poderia ter acontecido antes, mas o status quo, né? Você está na zona de conforto, aquilo é aquela que é a velha história do time que está ganhando no semestre. E a gente viu agora com a pandemia que isso não é verdadeiro, né? Isso não é verdadeiro. Então, existem diversas maneiras e diversas formas da gente buscar os caminhos. E tenho certeza que as palestras, os palestrantes, nos trarão aí brilhantemente, nos contemplarão com esses conhecimentos. Então, agradecer pelo convite aos colegiados para poder estar aqui na abertura do evento e, mais uma vez, parabenizar os dois colegiados por esse grande evento, pelo conteúdo que se traz aqui para falar da construção econômica e das perspectivas da economia brasileira no Nordeste, na nossa região, né? Para falar dos impactos, como eu acabei de falar, da pandemia em nível nacional e também global. Também para falar da questão do trabalho e do emprego, né? Do pós-pandemia. Eu digo o seguinte, o pós-pandemia é um futuro muito próximo, tenho certeza, mas que é tudo muito incerto, né? Óbvio que a gente tem as perspectivas, mas tudo pode acontecer. Então, parabéns, socorro, parabéns, Inchela, mais uma vez. Muito obrigado e que vocês conduzam aí esse evento, nesses três dias, seja um evento como sempre foi, né? E muito brilho para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, professor Rabin, por estar aqui com a gente, sempre participando, sempre, sempre muito próximo, tanto da economia como do comércio internacional, isso é um comércio exterior, isso é muito bom para a gente. Passamos a palavra à diretora acadêmica, professora Vânia La Sálvia. Boa noite a todos, a todas. Os cumprimentos já foram dados aí para o nosso diretor-presidente, né? Não vou repetir todo o comentário e os cumprimentos, né? Melhor falando. Mas quero, mais uma vez, reforçar o agradecimento ao professor Fernando, né? Por ter aceito, né? O convite de estar neste evento, neste momento tão importante para os nossos cursos de economia e de comércio exterior. Na verdade, desde o ano passado, desde o início desse momento histórico e triste que nós estamos passando, a economia nunca foi tão comentada, nunca foi tão, eu diria, valorizada. E, paralelo a isso, por estarmos em uma cidade, em um polo totalmente agrícola e falando que essa agricultura ela é tipo exportação, então o comércio exterior, com certeza também teve esse boom generalizado na mídia e em todos os sentidos da sociedade. A importância, a gente vem acompanhando o quão nossa população e o mundo em geral está sofrendo economicamente por conta desta pandemia e a gente, ao mesmo tempo, vem vendo recordes e mais recordes de plantações, de exportações das nossas frutas. Então, é um momento muito especial para que a gente possa colocar essas duas realidades nesses três dias de evento, porque serão três dias muito ricos, serão três dias de muito conhecimento, de muito aprendizado, e assim é que eu desejo que os alunos, principalmente, os nossos alunos, aproveitem bastante para enriquecer o seu conhecimento. Eu estava ouvindo ontem um debate, numa rádio, que estavam exatamente três economistas falando e foi interessante que uma das perguntas se deteve exatamente à questão de o que podemos fazer para passar por esse momento de uma forma menos dolorosa. e uma economista disse o seguinte, o que eu posso informar, o que eu posso sugerir, principalmente aos jovens, é que aproveitem esse momento para se capacitar, aproveitem esse momento para estudar mais, aproveitem esse momento para se diferenciar, porque aí sim vão conseguir almejar um sucesso e uma realidade menos dolorosa das outras pessoas que não estão com esse viés na educação. Então, a educação também se tornou um dos fatores mais importantes nesse momento, porque é através da educação que nós vamos poder vencer esta pandemia, economicamente falando, se não tivermos uma educação de qualidade, se não tivermos conhecimento para elaborarmos planos econômicos, políticas econômicas que possam realmente fazer com que a economia reaja, todos nós é que sairemos prejudicados nisso. Então, vocês estudantes, vocês alunos desses dois cursos, principalmente desses dois cursos, mas sei que aqui nessa sala temos alunos também de administração, devemos ter alunos dos outros cursos nossos e até de cursos de outras instituições, porque o convite foi feito, então, a gente sabe que a economia e o comércio exterior hoje não fazem parte só da vida dos estudantes desses cursos, fazem parte das nossas vidas, então, nós precisamos deter também esses conhecimentos. Então, vamos aproveitar, vamos aproveitar esses três dias, vamos aproveitar a fala do professor Fernando, que tenho certeza que vai nos passar informações muito importantes, vamos aproveitar o dia de amanhã e também o dia da sexta-feira, a noite da sexta-feira, para que possamos realmente adquirir o máximo de conhecimento possível. Não perquemos esta oportunidade. Então, agradeço imensamente a Socorro e a Michela, que sei que venham acompanhando o trabalho que é para se elaborar um evento acadêmico, principalmente nesse formato, porque a gente fica muito preocupado com a plataforma, com a capacidade, por exemplo, a gente já está vendo aqui que a sala já está no limite, então, a gente já se preocupa, já fica com aquela ideia, ou se a gente tivesse colocado outro link, se tivesse aberto para o YouTube, enfim, mas a gente vai experimentando porque, querendo ou não, mesmo com um ano de pandemia, a gente ainda está aprendendo, nós estamos aprendendo a trabalhar também com essas ferramentas, não é porque já estamos há mais de um ano utilizando que já dominamos, não é assim, o conhecimento ele se recicla, ele se se atualiza constantemente, então, a gente vai também estar aprendendo com essa possibilidade, com a sala recheada, se fosse no nosso auditório já teríamos mais da metade do nosso auditório ocupado, mas vamos ficar felizes e vamos aproveitar ao máximo esse momento. Parabéns, mais uma vez, Michela, e socorro, agradeço também a participação de todos os professores, dos colegiados que estão aqui presentes, nossos alunos, que é o nosso público, nosso ator principal, nossos atores principais, e mais uma vez ao professor Fernando por ter aceito participar desse momento conosco. Boa noite e vamos dar sequência. Bom, deixa eu agradecer aqui a presença do professor Alessandro, do professor Antônio Trindade, do professor Padilha, da professora Caliani, do professor Domingos, do professor João, já tinha falado, do professor Pedro Pereira, do professor Flores Val, e do professor, do diretor José Alberto e da diretora Ivone, que estão com a palavra. Pela ordem é as damas em primeiro lugar. Tudo bem, boa noite a todos, como a professora acabou de apresentar, eu estou como diretor administrativo financeiro de Lucan, estou porque é passagem, né, eu sou professora, enfim, mas é uma grande honra estar na direção e compor essa equipe que me dá muito orgulho e dizer e parabenizar principalmente as professoras, a professora Michela, professora Socorro por esse evento e sabemos que com todas as dificuldades que enfrentamos, né, estamos aqui reunidos, falando, dialogando, conversando e trazendo conteúdo também, dando aí boas-vindas também ao professor Fernando de Aquino, um ilustre economista, professor, mestre, enfim, uma sumidade aí na área de economia aqui em Pernambuco principalmente, né, seja bem-vinda à nossa instituição, ainda que de forma virtual. Eu sou uma entusiasta a respeito de economia, né, poucas pessoas sabem, mas eu sempre gostei muito de economia, né, minha formação é jurídica, mas eu sou muito apaixonada por economia e por comércio, né, e aqui casou muito bem porque a gente está falando aqui de economia e comércio exterior. Eu vou pedir a licença de cinco minutinhos para falar um pouco sobre a nova economia e como a pandemia acelerou todo esse processo. E o mais interessante, assim, em todo esse contexto que vivenciamos, é a grande pergunta, o que é a economia hoje? O que seria essa nova economia, né? E aí, eu gosto muito de citar um economista muito, muito, assim, renomado, que é o Walter Longo, ele também tem formação, na verdade, a formação dele, se não me engano, é em administração, mas ele também é estudioso de economia e ele tem, assim, algumas palavras chaves e também bem polêmicas, que é a questão do fim da idade média e o início da idade mídia. E a grande questão que se trata no livro dele é justamente a desmaterialização dos sistemas e a pandemia veio e jogou isso, assim, tirou essa desmaterialização do armário à força, né? Porque hoje os mecanismos de comunicação, eles estão aí substituindo muitos dos espaços físicos e um exemplo é isso daqui, esse exemplo de comunicação que nós estamos nesse momento e Fernando de Aquino também, né? Ele traz essa perspectiva de que hoje você não pode mais mensurar a economia pela média, né? Toda empresa hoje tem um outro viés, que é o viés da personalização, da customização, e a economia e a economia e tanto também o comércio exterior, ele busca esse novo ecossistema e o interessante é que todas as instituições pós-pandemia, elas agora precisam se preocupar em avaliar as pessoas não mais pela média, a gente não avalia mais a média do consumidor, a média de idade, não. a busca hoje em dia é justamente a customização, é saber quem é as pessoas com as quais eu me relaciono, seja empresa, seja instituição pública ou privada. E um grande exemplo disso, assim, só para trazer mais clareza a essa argumentação, é o Instagram. O Instagram, ele quer saber hoje, através do algoritmo, a sua idade, os seus costumes, os seus hábitos de consumo. Então, nessa nova economia, existe uma busca pelos dados e esses dados vão revelar o consumo. Então, hoje, uma campanha de marketing, por exemplo, ela visa buscar o quê? Olha, antigamente, qual era o sonho de marketing de qualquer empresa, de qualquer instituição, seja público ou privada? É anunciar na novela das oito da Globo. é como se fosse um tiro de bazooka, em que você gasta muito dinheiro para trazer aquela visibilidade comercial. Hoje, não. Hoje, o que se busca são as redes sociais, é o algoritmo do Instagram, que vai atrás da mulher de 30 anos que consome alimento sem lactose, sem glúten, e é aquele consumidor que se busca ali. E eu sempre comecei, assim, a refletir sobre isso, uma coisa bem engraçada, que é quando eu vou na Drogazil, né? Aí, no shopping aqui de Petrolina, você vai na Drogazil, eles pedem logo o teu CPF. E eu ficava refletindo, por que que... Aí eu vou na PagMenos, e a PagMenos também perde o meu CPF, não sei se vocês já repararam sobre isso, porque ali está o teu consumo, ali está os teus hábitos. Então, nessa nova economia, o que se busca, principalmente, é atingir de forma mais clara quem é o consumidor. E o comércio também é assim, o comércio exterior é muito mais, porque se busca identificar qual é a necessidade de consumo. Então, assim, peço licença para falar um pouco disso, porque realmente eu sou entusiasta, e isso muda os nossos hábitos. Vejam bem, se a gente for fazer uma pesquisa aqui rapidamente, nessa juventude dos milênios, o que é que nós assistimos mais hoje em dia? É Netflix ou é a rede de TV aberta? Se você for parar para pensar, hoje, se consome muito mais a Netflix, o Amazon Prime, por quê? Por que se consome mais esse tipo de produto? Porque ele é personalizado. A Netflix, já vai dizer, já vai calcular suas preferências, tudo ali é customizável. Então, o consumo hoje está, assim, customizável e, principalmente, o consumidor hoje ele precisa ser mimado, porque a pessoa, ela quer ter acesso aquilo que agrada. Então, eu acho que o maior desafio hoje em dia é justamente as instituições como um todo, isso eu digo público como nós e as privadas também, empresas, enfim, a se adaptar a esse novo viés econômico e comercial também, em que você não pode mais tratar pela média. eu pago, por exemplo, meu seguro de veículo e hoje eu pago por mim e pelo outro que bate o carro, que dirige embriagado, que causa danos à sociedade. Então, as seguradoras já estão observando fazer seguros diferenciados para mulheres, para pessoas com idade mais avançada, avaliando os riscos e os custos daquele tipo de consumidor, de usuário. Então, é isso, eu queria trazer não uma palestra fechada, mas uma interrogação. Como vai ser essa nova economia diante desse novo cenário em que as instituições não podem mais e nem devem tratar seus usuários, consumidores como uma média, e sim com uma personificação, uma identificação. Quem é o meu consumidor? Para quem eu vou exportar? Para quem eu vou comercializar? Como chegar até essas pessoas? Porque a tendência é que nessa nova perspectiva precisamos olhar diferente e olhar para saber e identificar quem é esse consumidor, a quem eu preciso atender e como ele gostaria de atender. E aí, para finalizar, para não ficar muito extenso, na administração se perguntava assim, qual é o seu negócio? Antes da pandemia se perguntava assim, como eu posso resolver seu problema? E pós-pandemia a pergunta que se faz é, como realizar mudar os seus sonhos? Então, gostaria de fechar, né, essa minha breve fala sobre isso. O mundo mudou e o que que a gente precisa mudar também? Então, é isso que eu gostaria de dizer, muito obrigada pelo convite, professora Socorro, professora Michelle, e desculpe se eu me empolguei aí um pouco nas colocações. O chefe está na sala, ele vai falar ou não? Ele já falou. Já falou. Ah, então só falta eu, é? Então, gente, boa noite a todos e todas, eu acabei me passando um pouco no horário aqui, desculpe, perdoe-me a minha falha, eu não vou me estender na fala, apenas parabenizar aí a Socorro, a Michelle, que tem feito uma parceria já de longas datas e graças a Deus estão aí unidas para conquistar espaço a cada vez mais. Esses dias difíceis em que a gente ainda está se adaptando, eu, quando fui falar um pouco sobre o meu testemunho de recuperação, né, desse período crítico que eu passei, eu usei uma, uma um tema que era, era, é, a fé como contraponto da incerteza, em meio a tantas, é, adversidades que a gente passa, e a covid e a pandemia é mais uma delas, né, e acredito que não ficará somente nelas, muitos desdobramentos ainda acontecerão, e que nós precisamos criar estruturas capazes de superar essas adversidades e buscar dentro das nossas condições ou conhecimentos, formas de poder se posicionar diante dessas questões difíceis da vida e que acabam trazendo muitos desafios em todas as áreas. eu tive a oportunidade de ter um pouquinho maior de aproximação da ciência, da economia, quando fiz o mestrado agora em dinâmicas de desenvolvimento semiárido, fiquei muito encantado pela, pela, a visão macro que a economia traz sobre o mundo, sobre todas as, as questões que envolvem a, a, o ser humano, achei fantástico, uma ciência muito linda, e até pensei em fazer, mas vi que é muito difícil, aí acabei desistindo, então, é só, assim, que nós possamos refletir em tudo esse, todo esse momento que a gente vivencia e buscar esse amparo que seja capaz, a gente tem visto em meio a todas essas adversidades que a gente tem passado, muitas pessoas marcadas por essas, essas situações da vida e que mexe com a economia, mexe com a família, mexe com toda a sociedade e com todo o mundo, então, a minha palavra é que busca esse, esse, eu gosto muito de um texto que tem nas escrituras, que é lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. e essa estrutura interior capaz de poder superar essas questões, esses, né, essas adversidades, e eu até conheci uma história de dois, dois homens que estavam caçando e, então, se depararam com a onça e, então, imediatamente um se agachou e começou a amarrar os sapatos e naquela preocupação o outro companheiro disse e você acha que vai correr mais que a onça? Ele disse, não, eu vou correr mais que você. Então, assim, de alguma forma cada um busca a sua condição de superar as adversidades e eu acredito que quem de alguma forma cochilar nesses momentos difíceis vai ficar para trás e vai pagar um preço talvez maior do que outros, né, que estão buscando esse conhecimento e esse momento que nós estamos vivendo agora do professor Fernando ministrando aí irá ministrar certamente trará uma grande contribuição a todos aqueles que estão aprendendo nesse momento e esse momento de aprender é o amarrar o sapato mesmo é você estar saindo à frente é você estar buscando conhecimento esse esses momentos eu sempre dizia para meus alunos eles têm uma importância muito grande eles valem muito mais do que uma aula que a gente vai ministra na sala de aula esse momento é o momento que você amplia a sua visão e percebe o mundo que você precisa conquistar e ser despertado então a estar nessa busca incessante sempre como digo no equilíbrio de forma que a gente não não se desespere mas tenha o equilíbrio capaz de alcançar esses esses objetivos dentro de uma saúde dentro de uma vamos assim sobriedade e eu acredito que a facap em promovendo esses momentos contribui com o crescimento de cada estudante de cada professor que participa desse momento então só parabenizar a todos vocês desejar ao professor Fernando Aquino uma boa palestra que certamente temos muito a aprender com você essa ciência como disse eu me encantei por ela o professor João Ricardo que fez essa vamos dizer assim esse despertar na gente quando pagamos a disciplina com ele tivemos o privilégio de tê-lo como professor dessa disciplina e para mim foi muito bom essa visão do mundo através da ciência econômica parabéns a todos e boa noite bom agradeço muito obrigada meus diretores nossos diretores foi muito bom belas palavras isso é muito bom para ver o quanto a academia se preocupa é muito importante sentir esse compromisso essa preocupação com o fator econômico com o comércio internacional porque estamos numa área agroexportadora então assim nos faz sentir bem confortável imaginar o quanto a faculdade a instituição e a nossa facap está comprometido com o conhecimento do aluno com o crescimento da região com o desenvolvimento né muito bom e aí cuidando de apressando para amarrar esses nossos cadastros que o professor Betinho falou de forma muito interessante vamos entender esse caminho das pedras aí o meu colega professor Fernando de Aquino né professor Fernando de Aquino que teremos agora uma palestra que tem como tema conjuntura econômica e perspectivas para a economia brasileira e do nordeste o professor Fernando ele é economista pela UFPE ele é mestre em economia pelo PIMES UFPE é doutor em economia pela UNB ele ingressou o quadro de economista da UFPE de auditores do TCE de Pernambuco e de professores da União Educacional de Brasília UNB de 2000 a 2006 depois da Faculdade Boa Viagem FB de 2007 a 2008 depois da Universidade Católica de Pernambuco de 2011 a 2012 é presidente e vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco no período de 2011 e 2017 a qual eu tive o prazer de estar como como participante né do Conselho ao lado dele atualmente ele é analista do Banco Central do Brasil desde 1993 é membro do Conselho Federal de Economia é membro do COFECOM além do CORECOM e vocal da Junta Comercial de Pernambuco José e é com grande prazer que o colegiado de Economia e o colegiado de Comércio Exterior tem a honra de ter essa noite de ouvir as suas colocações sobre um tema tão relevante principalmente para o nosso Vale do São Francisco professor Fernando é com o senhor agora ok obrigado socorro boa noite a todos a todas eu gostaria de saudar a diretoria da FACAP né temos os quatro diretores aí presentes né na em nome do professor Rabib que é o diretor presidente mas os demais as coordenadoras Michela e Socorro Macedo e gostaria de agradecer o convite de Socorro né que é minha minha colega no Corecom.pe né somos conselheiros do Corecom.pe eu atualmente suplente e ela é efetiva e é relatar que eu tenho uma uma visão muito positiva da FACAP né é um curso aí de economia no sertão de Pernambuco né leva a formação de economistas para essa área né do Vale de São Francisco que é uma região muito próspera né e que tem condições de absorver economistas e tem formado economistas eu quando fui presidente do Corecom.pe no primeiro ano em 2012 eu visitei aí a FACAP né fiz uma palestra aí para vocês sobre a profissão de economista né que era 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 o dia do economista e enfim como presidente do Corecom.pe era um tema que seria um tema bastante favorável né então eu gostei muito da minha da minha viagem a pé para o linda de conhecer as pessoas da FACAP o auditório cheio é um pessoal muito interessado né e a gente conversou participação muito grande dos alunos dos professores então assim eu gostei muito de ter feito essa palestra presencial no caso em 2012 né e agora que é a semana também de economia estou retornando embora não é online né não de forma presencial para conversar com vocês né a gente agora não tem como ter uma dificuldade maior em ter esse contato presencial que é importante né então é algum algum diretor dos diretores falaram essa questão de que a gente agora é precisa se habituar com esse tipo de instrumento de ferramenta e que foi um ganho de fato você começar a usar mais intensivamente os instrumentos de comunicação à distância para fazer reuniões palestras fazer eventos né e que é passada a pandemia a gente deve voltar ao convívio presencial inclusive profissional mas é possivelmente de forma parcial em muitos casos né quer dizer é já houve uma tentativa anterior principalmente dos Estados Unidos desse trabalho é é em casa né desse trabalho remoto na época não funcionou bem tá e a coisa foi um pouco revertida agora dessa vez a gente teve que investir mais e que se acostumar mais porque não tinha tanta alternativa então eu acho que a gente começou a usar intensivamente esse instrumento e aprendeu melhor e se habituou mais tá então facilita muito a gente sabe como tá assim a dificuldade de mobilidade nas grandes cidades e tal né então pode ser um facilitador grande esse esse trabalho remoto mas ele não substitui totalmente o trabalho presencial né no sentido de você ter uma interação com equipes de trabalho com a chefia com o colega de trabalho né isso você tem um ganho grande em termos de melhoria da qualidade de trabalho melhoria da produtividade esse contato presencial também né mas a gente pode ficar é num esquema parcial né a gente ficar remoto uma parte e presencial outra tá então seria essa a tendência que se espera a partir dessa experiência aí bastante traumática né que a gente tem tido com a pandemia né muito sofrimento muito medo muitas mortes né então foi uma contingência que afetou o mundo inteiro e que a gente acha e espera estar finalmente saindo dela ainda não é uma certeza ainda tem essas variantes aí em circulação ainda há o risco de uma terceira onda mas a gente fica torcendo que as coisas não aconteçam assim que ela realmente seja superada né a gente tem alguns países agora que voltaram a aumentar o número de mortes o número de contágio Estados Unidos é um caso emblemático dessa desse retorno né sobretudo os antivaxes né as pessoas que resistem a tomar vacina lá que é um grupo percentualmente maior do que no Brasil né o brasileiro ele tem uma uma aceitação muito maior da vacina o que é bom para o país para a gente superar a pandemia mas lá eles se tem uma resistência de um grupo maior e esse grupo maior tem realimentado contágios e óbitos né então é um problema que está se agravando lá e que pode né ser importado por nós aí né vamos vamos torcer para que eles consigam superar e nós prossegamos e né eu acho que na cabeça da grande maioria dos brasileiros a gente já já estaria numa reta final né e já temos que começar a nos preocupar mais com vários outros problemas várias outras questões principalmente econômicas né então é daí que surge assim o o tema dessa nossa conversa aqui né sobre aí perspectivas econômicas enfim para o Brasil para o Nordeste né a partir a partir de hoje a partir de agora né a gente viu como que a economia se ressentiu com a pandemia né as pessoas em geral é tem consciência disso né quer dizer você precisou é praticar o certo isolamento o que levou a um consumo menor de serviços de alguns bens né e o que retraiu o comércio retraiu alguns setores da indústria dos serviços às famílias enfim a gente teve essa dificuldade natural em se tentar preservar as pessoas tentaram se preservar do contágio dessa doença letal que é a covid-19 né então foi um período grande e baixa da atividade econômica né a gente viu que o PIB caiu 4,1% em 2020 e trimestre a trimestre a gente teve uma queda muito grande no segundo no terceiro começou a se recuperar no quarto recuperou mais ainda mas a gente teve essa dificuldade esse ano a gente já teve uma segunda onda que também já teve um efeito econômico também de retrair o que depois voltou a amenizar a situação econômica mas a gente está nesse impasse a gente ainda continua vivenciando um certo isolamento social a gente tem que viagens elas estão muito restritas ainda tá circulação em centros comerciais em restaurantes em salões de beleza também ainda estão com alguma restrição a gente vê que os serviços das famílias que é um setor um subsetor do setor de serviço ele ainda está num nível bem abaixo do nível que estava antes da pandemia então a gente ainda está nesse compasso de retomada da nossa atividade de consumo e mesmo de trabalho então nesse isolamento social leva vários setores que dependem de nós sairmos para consumirmos esses bens e serviços esses setores se ressentem são os que mais se ressentem então a gente está nessa situação a gente tem uma contingência que derrubou muito a atividade econômica que foi a pandemia e que a economia ela ainda não retomou ela recuperou alguns setores ela está com outros setores em dificuldades e ela continua patinando na média hoje saiu o resultado do PIB do segundo trimestre e a gente viu que foi praticamente igual ao PIB do primeiro trimestre menos 0,1% de queda e o consumo das famílias que é o indicador do consumo que termina sendo um indicador da qualidade de vida média no momento presente que está no momento corrente também não aumentou então a gente tem no primeiro e no segundo trimestre de 2021 o consumo das famílias estagnado e a gente vê também a questão do retorno do país é o mapa da fome a gente tem que antes da pandemia apesar da crise de 2015 e 2016 em 2019 a gente já tinha patinando também 2017 2019 mas cresceu um pouco e já estava com algumas perspectivas da economia melhorar mas aí a gente retorna o problema da fome a gente tem aumento de pobreza a gente tem piora distribuição de renda sobretudo porque foi um setor que se ressentiu muito que às vezes é o camelô é o ambulante é a pessoa que faz alguns presta alguns serviços então esse pessoal ficou sem mercado sem ter a quem vender seu produto então a gente teve de fato a dificuldade a gente teve uma atuação do governo a partir do início da pandemia diga-se que a gente dê também o crédito ao poder legislativo que procurou aumentar esse auxílio emergencial ao que o executivo inicialmente queria mas foi um auxílio emergencial razoável de 600 reais por pessoa e que alcançou muita gente e que evitou uma queda maior da atividade econômica a gente teve também auxílio às empresas para manter a folha salarial liberação de auxílio desemprego com contrato de trabalho suspenso ou contrato de trabalho com jornada reduzida a gente teve crédito às empresas em condições bastante favoráveis para ela ter recursos para o caixa capital de giro e para o pagamento dos funcionários então houve essa atuação para minorar esse ano houve uma continuidade de uma forma bem mais mais fraca valores menores um auxílio bastante modesto de forma que a economia já começou a melhorar mas ela se ressentiu então a gente vê que atualmente a gente está numa situação bastante complicada na verdade a gente tem alguns números de alguns de algumas pesquisas conjunturais que mostram alguns setores da economia crescendo a gente tem alguns setores do agronegócio que cresceram mas que recentemente estão se ressentindo com problemas climáticos com quebras de safra né então até o agronegócio está com essa dificuldade né é um setor que é muito voltado para o mercado externo então se a economia mundial volta a crescer beneficia muito esse agronegócio exportador mas a gente mesmo assim teve quebra de safra tá e vários setores industriais escondida que está ficando a miguel arraias mas escondida na APF não consegue ver uma obra tão bonita daquela da lei está valorizando muito o bairro eu tenho contato do prefeito o tempo Maitê seu áudio tá aberto Maitê bom então o tempo que ele vai falar o povo fecha o áudio aí seu povo então continuando a gente teve vários setores na indústria do agronegócio que já se recuperaram que já cresceram até além por exemplo construção civil é um setor então a gente tem vários setores que já cresceram além do que caíram lá por conta da pandemia mas em termos das classes digamos de mais baixa renda tá elas continuam se ressentindo bastante a gente tem por exemplo saiu a PNAD que é uma pesquisa do mercado de trabalho saiu agora esses dias até o segundo trimestre de 2021 e a gente tem que no ano a gente teve um crescimento do estoque de ocupações de 4 milhões agora quase nada de emprego formal tá que é um emprego que garante o salário mínimo garante benefícios sociais garante alguns salários indiretos né e o que cresceu foi os conta própria principalmente e também cresceu o setor informal tá o segundo lugar então esses dois é que respondem por todo o crescimento no estoque no estoque de emprego desde lá o vale né o que a pandemia né o ponto mínimo que a gente atingiu da pandemia pra cá o que recuperou foi conta própria e trabalhador informal grande parte desse estoque de ocupação são ocupações precárias condições de trabalho ruim sem garantia com remuneração bastante baixa tá então vocês veem que a gente em termos do mercado de trabalho continua com uma dificuldade bastante grande tá desse contrapróprio uma grande parte foi pessoal da construção civil né que muito muita muita reforma de de residência é tivemos também obras aí de construção de enfim de edifícios residenciais algumas coisas de infraestrutura né mas assim o conta própria da construção civil parte eles são razoavelmente remunerados mas muitos eles é um trabalho meio intermitente né eles eles trabalham alguns dias da semana e ficam parados outros e e pegam o serviço na residência na reforma e depois ficam um tempo sem trabalhar enfim o que o que se viu se a gente olha por dentro é que a situação do mercado de trabalho ela está muito ruim tá ela está muito desfavorável então o que é o que é que a gente precisa é melhorar na economia brasileira e também obviamente do nordeste né de agora por diante a gente precisa gerar muito emprego tá pra absorver os que estão procurando estão desempregados pra absorver os que não estão procurando porque não estão com expectativa de arranjar os desalentados né pra pra absorver quem está em emprego mais precário mão de obra precária que realmente não não dá uma remuneração com mínimo de satisfatória então a gente precisa gerar empregos preferencialmente empregos formais tá e empregos que não sejam tão precarizados né então geração massiva desses empregos então isso é uma coisa que a gente precisa uma segunda coisa seria controlar a inflação tá a gente vê que a inflação ela voltou né é de uma forma bastante perversa digamos assim porque a inflação que voltou ela voltou em preços que atingem muito as camadas de mais baixa renda tá e também as classes médias também a população em geral tá são preços como energia elétrica né como gás de cozinha né gás de cozinha é um item que pesa muito energia elétrica pra muita gente termina pesando também tá carne que a gente sabe que é um item da cesta básica que pesa bastante né e também é gasolina né enfim muitas pessoas que tem automóvel é ou que enfim moto qualquer coisa assim a gasolina subiu muito então é esses itens eles eles tanto pesam diretamente na cesta de consumo das famílias em geral como eles tem efeito sobre outros preços tá então é quando a gente sobe combustível né a gente sobe gás de cozinha isso aí vai onerar é alimentação fora de casa porque o gás de cozinha fica mais caro a gente quando onde era a gasolina o óleo diesel os combustíveis a gente aumenta o preço dos fretes né do transporte tanto de cargas de pessoas né vários itens principalmente talvez na indústria eles têm energia elétrica como um insumo importante então aumenta muito o custo de produção de vários itens né que são consumidos aí né na cesta de consumo então a gente tem é esses efeitos que não só afetam diretamente mas que eles vão se espalhando vai contaminando outros preços né então aí é primeira coisa de onde vem né de onde veio isso aí é vamos tentar identificar né a inflação ela vem ou pela demanda ou pelos custos essa nossa atual certamente não está vindo pela demanda né por tudo isso que eu falei o nível de atividade muito baixo é a gente tem como eu falei o consumo das famílias tem tem se mantido estagnado em níveis baixos tá outras pesquisas outros indicadores mostram também por exemplo a pesquisa mensal do comércio que faz pesquisa do comércio varejista mostra que as vendas do comércio varejista não tem também se elevado tanto né ela tem também patinado às vezes caindo então os indicadores conjunturais que a gente tem todos mostram que as pessoas não estão consumindo mais e a gente tem recursos sociosos para atender então a inflação de demanda é quando as pessoas querem consumir mais e a economia não tem capacidade de produzir aquela quantidade adicional para atender então os preços começam a aumentar não é o caso então a gente tem o caso da inflação de custos né então a gente tem que alguns custos da economia estão subindo a gente tem em primeiro lugar a gente tem taxa de câmbio o preço do dólar ele subiu muito então isso aí aumenta aumenta agora para o pessoal também do comércio exterior né que também lida bastante com isso né você tem que o preço do dólar aumenta você aumenta o preço em reais do que a gente compra fora tá então aumenta o trigo que a gente depende muito de trigo de importação de trigo né então aumenta os custos de fazer pão né que é um item também né principal da cesta da cesta básica e outros e outros itens que a gente importa e ele entra em forma de insumo em forma de bens finais então o preço em real aumenta aqui dentro tá o que a gente exporta aumenta também em real tá é bom para as empresas que tem um estímulo maior para exportar mas a empresa não vai querer vender aqui dentro por um valor menor do que o que ela consegue vendendo lá fora então o que ela vende aqui dentro carne tá então a gente é um grande exportador de carne então os produtores de carne do Brasil com a taxa de câmbio desvalorizada com o preço do dólar maior eles ganham mais reais ao exportar carne então ele não vai vender para ganhar um valor menor em real aqui dentro ele vai querer ganhar pelo menos o que ele ganha lá fora tá então essas coisas elas pressionam os preços e esses preços eles às vezes vão sendo repassados ao consumidor aos poucos à medida em que se o consumidor consegue absorver aí você pode me perguntar ah mas o dólar subiu e parou ele não está subindo mais por que as coisas continuam subindo bom o repasse dos preços às vezes é aos poucos primeiro primeiro item e outra coisa ele vai chamados efeitos de segunda ordem os preços sobem vai contaminando outros né então se sobe o preço do trigo aquilo dali vai contaminando o preço do pão o preço do macarrão na medida em que os fabricantes desses pentes vão comprando esses insumos tá então vai contaminando outros itens da economia e isso vai mês após mês tá então um choque cambial né pra gente falar um pouco de economês né tem um pass-throws né é um repasse aos preços que zero levam vários meses tá e até quando vai ser isso não se sabe tá é ao certo mas é a gente tem outros fatores também a pressionar a inflação porque a gente tem além do aumento do dólar a gente tem o aumento do preço em dólar de coisas que a gente compra lá fora por exemplo o petróleo nos últimos meses ele teve um aumento bastante grande todo mês atingiu um pico setenta e poucos dólares o barril é de dois três meses pra cá né mas ele vem aumentando gradualmente durante vários meses desde o final lá de meados final de 2020 tá então isso aí aumenta aí é a Petrobras repassa no preço dos combustíveis a cada aumento do petróleo em dólar mesmo com a taxa de câmbio parada o preço em dólar do petróleo aumentando todo mês aumenta né o preço o custo de produção lá da gasolina todo mês então aquilo dali vai sendo repassado a gente teve também a questão de uma crise hídrica né a gente tá passando por uma crise hídrica que nunca se viu aqui no Brasil há muito tempo tá então a gente tem a capacidade de geração elétrica hidroelétrica limitada a gente ao longo de muitos anos não investiu o suficiente para fazer frente a essas experiências de seca com geração hidroelétrica que é uma geração de energia limpa e relativamente barata é a estratégia que se obteve foi construir usinas termoelétricas que é uma usina poluente né tem um custo ambiental e um custo de produção caro então isso aumenta o custo de produção tá então essa energia adicional que a gente tá precisando produzir tá produzindo com usina termoelétrica que tem um custo de produção maior nos últimos anos a gente tem desenvolvido também fontes limpas e e que relativamente barata ou tendem a baratear né que é a energia solar e a energia eólica a gente já avançou muito nessa geração de energia tá mas o fato é que todas essas formas de geração de energia elas terminam tendo um custo médio de produção maior do que antes tá por causa dessa dificuldade da seca para produzir energia hidrelétrica né e isso aí é tem sido repassado é ao consumidor tá então é a gente que avançou na energia eólica e solar mas precisa ainda avançar muito quer dizer esses aumentos de energia elétrica é tanto para segurar para repassar né os custos que aumentaram quanto para tentar conter o consumo né então é uma forma de ver se em parte dos consumidores fica mais atenta com o consumo e reduz o consumo de energia elétrica o que é o que é a dificuldade porque a gente tá acostumado a ter nossos hábitos e de repente precisa é abrir mão de algumas coisas que consumam energia elétrica é em função do preço né então isso é mais um contratempo é mais um algo para perturbar nossos hábitos nossa qualidade de vida mas é é importante nesse momento né a gente tentar fazer isso então é a gente tá com esse processo inflacionário o que é que vai acontecer é no futuro com relação com relação à inflação veja só é o preço internacional do petróleo o preço do dólar a expectativa do mercado é que ele vá cair nos próximos meses tá então isso aí já desafoga o custo de produção de combustível que a gente vai ter nos próximos meses se essa expectativa for concretizada tá é a expectativa do mercado internacional a taxa de câmbio a gente tem um fator que pode ajudar a fazer com que esse preço do dólar baixe o banco central ele começou nos últimos meses com um ciclo de novo ciclo de aumento da taxa de juros ele tem um efeito que desaquece a economia aumenta a taxa de juros as pessoas o preço do crédito ao consumidor aumenta o preço do crédito aos empresários aumenta o custo oportunidade dos investimentos aumenta as pessoas deixam de investir para deixar o dinheiro aplicado no mercado financeiro e tal isso é um efeito que vem aos poucos ao longo do tempo tá e que vai dificultar a retomada de um nível de crescimento maior da economia mas tem um efeito mais imediato que é o efeito sobre a taxa de câmbio como é esse efeito a taxa de juros do Brasil sobe e isso atrai mais investimentos externos em aplicação financeira investimentos em carteira então mais dólares que estão no exterior vão entrar no Brasil para poder investir aqui principalmente em títulos públicos tá porque a taxa de juros tá mais alta tanto no retorno maior então quando ao entrar ao aumentar a entrada de dólar a gente vai ter um aumento uma redução da taxa de câmbio uma redução do preço do dólar vai aumentar a oferta de dólar aqui dentro isso aí também é um motivo de desafogar a pressão inflacionária então a gente tem aí é outro outro fator também agora isso pode ser dificultado por outros fatores tá não é porque o juro aumentou que os vamos chamar especuladores não vamos chamar investidores os especuladores do mercado internacional vão entrar internalizar dólar por exemplo as tensões políticas porque o Brasil tem passado nos últimos tempos e que podem continuar por vários meses à frente não sabe isso aí dificulta também a atração de aplicações de especuladores externos e de investidores externos também então a gente pode talvez subir a taxa de juros e não haver entrada de capital externo e a taxa de câmbio não cair então por outros fatores então a gente não sabe se isso vai ser suficiente outra coisa é a questão de a gente voltar a chover se a chuva volta logo numa intensidade maior a gente começa a superar essa dificuldade de geração de energia hidrelétrica quer dizer uma contingência climática que não depende da gente não que a gente precise ou deva depender sempre de contingência climática mas hoje a gente depende de contingência climática nesse momento no curto prazo então a gente tem esses fatores que podem ajudar a reduzir essa escalada de inflação e reduzindo a inflação melhora a situação da renda do poder aquisitivo da população em geral ao longo do tempo o segundo fator que a gente tem como eu falei é a questão da geração massiva de empregos tá então o que será que pode auxiliar essa geração de emprego então a gente tem que tem estímulos tá a gente precisa que a economia tenha estímulos o estímulo ele pode vir no mercado externo aumento das exportações mas isso aí ele vai entrando na economia lentamente parcialmente tá embora seja uma fonte que ajude aí o estímulo para a economia voltar a crescer a gente tem aumento de atividade a gente precisa de estímulos do setor público tá então dependendo de como o setor público faça o gasto pode ser um estímulo muito importante e muito forte na economia tá o investimento público sobretudo de infraestrutura ele melhora todas as condições para aumentar o investimento privado quer dizer ao invés de ser um investimento que expulsa o investimento privado o crowd out falando na economia isso nas condições atuais do Brasil não é o que se espera que ocorra tá se espera que ocorra um crowd in tá ou seja o investimento público não entraria como substituto do investimento privado mas entraria como complemento do investimento privado porque ele geraria condições a gente melhora uma estrada abre uma rodovia abre uma ferrovia abre um aeroporto melhora um porto melhora enfim toda essa essa questão isso aí vai gerar uma taxa de retorno sobre investimentos privados maior isso vai incentivar com que capitais privados decidam investir porque melhorou as condições de mobilidade de escoamento da produção né de comunicações dentro do país tá então a gente tem essa facilidade aí tá então a gente vai vai depender dessa questão é professor socorro eu eu pediria pra uma pausa de uns três minutos só talvez você queira comentar alguma coisa do do que foi falado e fazer uma segunda parte seria aceitável essa esse meu pedido pode professor fique à vontade podemos dar uma paradazinha aí pro senhor respirar tranquilamente pode fazer algum comentário é muito importante muito interessante toda essa colocação que o senhor Fernando vem demonstrando aqui né ele ele fez uma uma visão ele deu uma uma mostra sobre essa situação porque tanto o fator da inflação que vem gritando dentro do momento que todo mundo vem sentindo essa pressão e muitas vezes vem aquela aquela pergunta de onde nasce esse problema como é possível controlar essa questão de que forma é possível encontrar as saídas pra nossa economia e aí dentro dessa colocação dele ele iniciou falando sobre o momento em que ocorreu o isolamento né a retração do comércio em razão desse resultado tem um fato muito interessante que muitas vezes em sala de aula o aluno observa e comenta nós saímos de uma selic seis e meio cinco e meio quatro e meio chegamos em dois passamos alguns meses com a selic em dois e agora vemos uma selic três e meio quatro e meio cinco e meio em alta e com a tendência de elevar ainda mais então todo esse movimento crescente está diretamente relacionado a possibilidade de exatamente se atingir a meta de inflação se a meta estabelecida é em três e meio para o ano de dois mil e vinte e um existe um limite né de um e meio pra cima ou um e meio pra baixo e aí você encontra no próprio essa meta foi estabelecida há três anos atrás esse ano até 30 de junho nós estabelecemos a meta do que vai acontecer daqui a dois anos então esse movimento da selic né através do banco central e aí vem o copom que toma sua decisão a cada 40 dias de qual será de em que posição fica a selic a selic meta a selic a selic ouve a própria selic então dentro dessa situação é vemos uma uma carreira ascendente dela em busca de conseguir controlar esse movimento inflacionário e aí o professor mostrou de forma muito elegante que é existem fatores o mercado externo vem contribuindo bastante ele falou sobre a o crescimento a desvalorização do real em relação ao dólar como isso vem crescendo e como isso vem impactando no processo que as exportações nossa balança comercial nunca teve tão alta nunca teve tão favorável o valor do São Francisco dele em Pertambuco contribui bastante com as suas frutas a uva e a manga tem sido assim de grande importância dentro desse processo só que levando ao nível Brasil o professor mostrou a questão da carne e a questão de outros produtos que também fazem parte então essa escalada né dos preços principalmente em função de suas exportações associado com fatores climáticos associado com fatores estruturais né a questão a questão da logística necessariamente precisa ser incrementada e melhorada através de estímulos pode vir a contribuir e estabilizar melhor essa situação para que possa favorecer quando a gente observa nossa soja uma grande quantidade produzida e quando enfrenta nossas estradas quando enfrenta estrada ou os portos passa por uma situação que dificulta esse crescimento então assim são os percalços são os entalhos é o próprio custo do Brasil como se diz porque imagine quanto onera dentro desse custo dentro de um produto e o que dificulta seu poder competitivo né professor em outras localidades então assim a nossa soja daqui é o nosso produto daqui enfrenta dificuldades em função dessa logística em função dos fatores estruturantes então nós já temos nós somos um país agroexportador na sua grande maioria né grãos commodities é o nosso forte dependemos de fatores climáticos temos uma chuva uma escassez que tem dificultado esse processo dependemos de energia e essa energia que grande parte é a energia do Brasil ela é hidráulica ela vem da água né ela depende do fluxo é hídrica e aí temos um crescimento de energias alternativas mas que ainda não atende esse patamar então e aí ele vem mostrando como esses fatores vem contribuindo para manter essa inflação nessa escalada que provavelmente ele apontou que a Selic ainda irá subir para que se consiga chegar na Selic meta para que se consiga a Selic meta ainda tende a subir para se enquadrar né dentro da quantidade da inflação do que está previsto porque está bem longe dessa realidade ainda hoje professor eu vi os Estados Unidos falando que até o final do ano existe uma possibilidade do juros chegar lá em 4,5% né tem alguma coisa falando sobre essa questão dos juros e qualquer pequena elevação desses juros faz com que o capital vá embora então e aí implica no câmbio e aí a necessidade de elevar a Selic quando a gente eleva a Selic a cada 1% a dívida pública eleva consideravelmente então assim economia é um processo interessante encantador muitas vezes na sala Fernando eu digo assim para o aluno imagine um acidente nem sempre o que acontece representa o o o o tipo do acidente numa estrada e imagine os carros parando a quantidade de carro parado não está diretamente relacionado com a gravidade do acidente muitas vezes pode ser muito muitas vezes pode ser pouco ou seja esse fluxo pode não correr ele não ele não para proporcional ao problema existente porque existem fatores locais fatores externos e muito mais coisas que fogem do nosso controle e aí né ele estava falando sobre as saídas essa questão é muito importante de se entender essa inflação e as medidas encontradas como chegamos nesse problema e como vamos solucionar porque assim dentro desse processo é algo importante é uma dúvida muito grande o mercado hoje você vê o mercado de capitais aquela tendência aquela tentativa de recuperação de recursos em função do que está acontecendo e aí você vê aí tesouro direto aí você vê né você vê muito bem nesse sentido e você que é trabalha analista do banco central então sabe sabe muito mais está entendendo bastante essa nossa colocação e a gente vê uma preocupação grande do nosso alunado de entender como é que funciona todo esse mercado né para haver uma certa recuperação no momento vivido professor o senhor de volta eu queria me explicar na verdade eu estava assim não me alimentei há muitas horas estava com muita fome e preocupado né assim sei lá senti alguma coisa então enfim eu fui beliscar alguma coisa ali para poder né não deixar de me preocupar com isso né não ficar preocupado com isso mas foi bom né foi bom que a professora Socorro aí complementou aí fez comentários aí interessantes aí né em cima de que a gente estava comentando né então sempre é interessante assim em economia a gente ter mais de uma pessoa conversando porque vê outros outros pontos de vista outros detalhes outras questões e vai puxando é a discussão né e vai enriquecendo né a conversa né então foi bom foi bom foi boa minha ideia de comer uma bananinha lá mas é bem eu estava falando do que a gente precisa né a gente precisa superar a inflação superar é controlar a inflação né e que pode ser difícil a gente vai depender de coisas imponderáveis mas é esse desafio um dos desafios controlar a inflação o outro é gerar emprego a gente precisa gerar emprego massivamente tá e a gente vê que mesmo antes da pandemia a geração de empregos há vários anos não vinha sido não vinha sendo tão satisfatória tá então aí nesse ponto aí eu queria eu queria comentar uma questão de que existem digamos estratégias diferentes é narrativas diferentes para enfrentar esse tipo de problema tá então a gente tem uma narrativa que é a narrativa é do governo que é a narrativa de parte dos economistas dos economistas principalmente dos economistas do mercado financeiro aqui do Brasil né que é a que eles 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 terminam convencendo é os os formadores da opinião os jornalistas então a mídia corporativa também é adota essa narrativa tá a questão da restrição fiscal né então isso é uma coisa que é a gente há vários anos mesmo antes da hora dessa pandemia há vários anos que uma parte dos economistas eles insistem nessa questão tá sempre essa questão de reduzir gastos públicos né é existe até uma uma brincadeira sobre isso né é eu já fiz é curso lá no FMI então um instrutor ele até brincou ele disse olha eu como economista neoliberal a minha recomendação é sempre cortar gasto público tá se a inflação sobe vamos cortar gasto público se o desemprego sobe vamos cortar gasto público né então é a panaceia é a solução para todos os problemas né é enfim é uma brincadeira mas que realmente tem um fundo de verdade vocês veem que sempre existe uma corrente de economistas que está sempre insistindo nisso né então fala a gente está no abismo fiscal a gente não tem espaço fiscal para aumentar gasto a gente tem que cortar algum gasto para aumentar outro a gente tem que elevar os tributos para aumentar o gasto né então a gente tem que então sempre sempre vocês observem que grande parte do que se comenta de economia na mídia corporativa e pelo governo também é essa coisa tá de cortar gasto público de ajuste fiscal de reduzir o endividamento público então é é um samba de uma nota só né como se chama então sempre se insistindo nisso tá agora é é isso aí é bastante contestável tá é a gente tem restrições claro claro a economia ela sempre tem restrições é a todo momento então os gastos públicos eles têm restrição tá mas o que uma corrente dos economistas acreditam é que a restrição estaria localizada no setor real tá nos recursos da economia então se uma economia ele tem recursos é de capacidade produtiva ociosa de trabalhadores é desempregados ou subempregados que podem ser utilizados para aumentar a produção então a gente pode aumentar o gasto público tá para estimular a utilização desses recursos né é agora é preciso se dizer também tá que existem formas melhores e piores de fazer esse gasto público isso é muito importante né é eu acho que pouca gente se foca nisso né mas vejam só a conjuntura brasileira atual permite e e pede e exige um aumento dos gastos públicos tá a gente vai ter um aumento do endividamento mas a gente é a economia não vai entrar em colapso nem abismo fiscal nem vai haver uma crise do setor externo nem nada disso tá a gente tem reservas internacionais num nível muito elevado tá é 80% desses capitais especulativos é dos últimos cinco anos tá a gente tem é também é investimentos diretos né que não são os capitais que entram e saem e é empréstimos de longo prazo também se contratuais que não fica entrando e saindo suficientes para financiar nosso déficit no balanço de pagamentos ou seja o que a gente precisa para financiar o que a gente importa além do que exporta tá e os serviços também né inclusive os serviços que a gente toma tá além do que a gente fornece para fora a gente é deficitário nessa balança tá mas só que a gente atrai investimentos diretos e atrai é préstimos de longo prazo que cobre isso aí só que sobra cobre e sobra e isso há mais de 20 anos tá que a gente é é consegue é financiar esse déficit assim ou seja se o capital especulativo vai todo embora não tem problema assim vai haver uma 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 é a gente chama profecia autorealizável vai haver um pânico vai haver um um overshooting né da taxa de de câmbio mas aí a gente tem reservas internacionais para controlar isso a gente precisa precisaria manter uma comunicação do banco central com o mercado é bastante eficiente bastante transparente coisa que tem se investido muito os bancos centrais do mundo tá é a política a política monetária do banco central é parte cada vez mais importante dessa política monetária e cambial dos bancos centrais é essa informação tá o que o banco central tá fazendo o que pode fazer o que espera o que pretende fazer até onde ele vai o que tá então é colocar as cartas na mesa tá de uma forma bastante clara e bastante transparente é isso que os bancos centrais os maiores bancos centrais do mundo tem feito e o banco central do Brasil tem tentado fazer também tá então seria uma parte essencial de um programa de um maior endividamento público tá pra aumentar gasto público pra poder investir em infraestrutura pra estimular a geração de emprego diretamente com as obras de infraestrutura e indiretamente com os investimentos privados que ia viabilizar né então é isso aí seria uma estratégia que muitos economistas propõem tá eu acredito que seria uma forma é que funcionaria bastante bem tá mas não é bem o que a disposição do governo federal tá então o governo federal ele se alinha nessa narrativa fiscalista né de que tem que reduzir logo e o mais rápido e o mais possível o endividamento público então tem que cortar os gastos tem que cortar gastos com investimento público qualquer outro tipo de gasto público tá seja gasto bom ou gasto mal o gasto mal é gasto com privilégios gastos com desvios gasto com desperdício e isso precisa sempre ser cortado né isso é isso é fundamental né agora investimentos públicos estratégicos é um gasto bom né que a gente espera que vamos dizer assim se pague tá porque a gente vai gastar o PIB vai crescer vai aumentar arrecadação e pelo menos parte desse gasto vai ser pago pelo aumento de arrecadação tá então aí a gente fica se perguntando é por que que por que que o governo ele fica é engessado nessa nessa é nessa restrição exagerada vamos chamar assim tá que essa restrição dos tetos de gasto seria uma restrição exagerada tá a restrição tá lá no setor real quando a gente ocupar capacidade ansiosa que chegar no pleno emprego aí não dá pra ficar gastando mais senão vai gerar inflação é verdade tá não dá outra coisa a gente gastar com com gastos inúteis a gente chega lá no pleno emprego mas não vai aumentar a produtividade não vai estimular o crescimento econômico nada vai ser um desastre também tá ou seja a gente precisa gastar mas precisa gastar bem pra estimular o crescimento econômico pra aumentar produtividade né então essa seria a regra de ouro né a regra de ouro B né a regra de ouro A é a regra de ouro aí do do governo né que a pessoa só pode se endividar pra fazer é investimentos públicos mas enfim é mais uma restrição que que não 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 tem tá assim tanto respaldo a gente poderia fazer restrições é mais robustas nessa questão de gasto público então o que que acontece né eu eu vou vou concluir até em função do horário tal né que a gente já está mas assim é pra gente concluir a gente fica pensando mas mas por que que o governo ele ele fica se prendendo nessa coisa ele o que é que ele espera ele espera o abismo fiscal ele espera que haja uma fuga de capitais que a taxa de câmbio exploda que os capitais vão embora e que a gente não tenha recursos cambiais pra poder fechar na nossa conta corrente lá transações correntes aí vai haver um colapso na economia a gente não vai conseguir mais importar o que precisa pra produzir aqui dentro não vai haver mais como comprar tribo enfim como eu acabei de falar isso não ocorre porque a gente se financia com com capitais bons capitais estáveis investimento direto e crédito no longo prazo então isso não ocorre tá outra coisa os capitais indo embora a gente vai ter que que parar vai ter que dar o calote na dívida pública isso também não ocorre o nosso endividamento é na nossa própria moeda tá quando o título chega lá no no vencimento se o cara não quiser rolar com outro título a gente pode resgatar com moeda tá e essa moeda não necessariamente vai causar inflação a gente se a gente tiver capacidade ansiosa essa moeda até pode estimular a economia vai pros bancos os bancos podem aumentar o crédito tá ao setor real e isso aí pode ser positivo pra economia também tudo depende de como esteja os recursos ansiosos né que a gente tem agora pra poder mobilizá-los tá então a gente o que mais poderia ser uma passagem interessante que eu queria colocar pra vocês é uma entrevista feita com o Paul Samuelson né é vários já ouviram falar em Paul Samuelson vários não viram o Paul Samuelson é um dos economistas mais importantes do século XX né alguns consideram que foi economista que domesticou o Keynes tá então colocou Keynes lá nos os manuais é uma economia dos maiores economistas do século XX é o um do o principal autor da chamada síntese neoclássica enfim ele um filme que se fez sobre Keynes é pegar uma entrevista do Samuelson então num trecho da entrevista o que é que ele falou ele disse olha essa coisa de orçamento equilibrado só gastar o que arrecada nunca gastar mais e tal isso é uma superstição tá as palavras de um economista neoclássico dos maiores da história falou isso é uma superstição que a gente mantém pra poder disciplinar os gestores públicos porque se a gente acaba com essa superstição os gestores públicos vão sair gastando sem financiamento na tributação e vai desperdiçar vai desviar vai levar ao aumento de ineficiência então o medo do Samuelson era esse é um medo justificável é porque como eu digo não é pra gastar com qualquer besteira o Samuelson ele partia do princípio pela entrevista que ele deu que o gestor público iria gastar com qualquer besteira mas não tem que ser assim não tem que ser assim então os economistas vamos chamar assim fiscalistas eles tem medo dessa ineficiência do setor público mas o setor público ele em média é possível que ele seja mais ineficiente mas a gente precisa manter o setor público é indispensável o setor público para distribuir recursos para estimular o crescimento para reduzir desigualdades para aumentar as oportunidades principalmente das câmaras de mais baixa renda e tal a gente precisa do setor público e por isso é um desafio a gente tentar reduzir a ineficiência do setor público então realmente essa narrativa de livre mercado estado mínimo é muito complicado ela a gente não tem exemplos na história desse tipo de programa de proposta que tenha dado certo falava muito no Chile mas o Chile de uns anos para cá desandou tudo lá e mostrou que nem lá funcionou falava muito da Inglaterra que ela saiu na frente sem precisar do estado para desenvolver a economia mas hoje a gente sabe que a Inglaterra lá no século XVI eles tiveram também políticas econômicas para estimular a indústria inglesa nascente protecionismo contra manufaturas holandesas por exemplo então os Estados Unidos também a questão do Hamilton que foi o primeiro secretário de Tesouro lá que fez muita política protecionista para desenvolver a indústria americana então é então é isso a gente precisa recuperar gerar emprego gerar empregos e ocupações menos precárias e a gente precisa de estímulos do setor público precisa de gastos públicos bem gastos tá que venham aumentar a produtividade e venham estimular o investimento privado também então seria isso professora socorro que eu queria colocar muito obrigada que maravilha que bom que bom ter uma noite assim bem esclarecedora bem dentro do que se propõe a entender esse cenário que estamos vivendo esse momento complexo complicado mas que assim estamos encontrando saídas muitas vezes não convencionais né como se ouve falar tanto que a política monetária não convencional tem sido assim uma das mais empregadas nesse momento para se encontrar saídas exatamente em função como o senhor falou do a questão do endividamento né quanto mais tesouro direto quanto mais títulos públicos em circulação né quanto mais o governo faz a sua troca através de suas operações compromissadas vai dificultando ainda mais e as políticas necessárias para se enfrentar esse momento quantitativo e algo desse estilo vai fazendo com que é preciso encontrar saídas como o senhor falou de forma muito interessante não dá para dizer vamos fechar a economia vamos vamos não reduzir os gastos públicos quando eles estão relacionados à parte estrutural ou estão relacionados a saídas para essa crise não dá para dizer que todos os segmentos de mercado saíram da mesma forma né a gente vê o setor de turismo que é um setor que é um setor forte importante para o Nordeste muito importante e que até então ele ele estava assim na maior dificuldade e aí você imagina né o nosso aluno imagina que quando você está fechando um restaurante e aí você tem o garçom e aí você tem aquela pessoa que vende na porta e aí você tem aquela pessoa que está no carro dando a sua assistência até mesmo que vende a flor aquela né aquela mocinha que está lá na porta vendendo a flor para aquele casal que vai entrar então todo esse segmento se viu pressionado e aí tem o carnaval que é tão importante as festas que movimentam o nosso mercado nós temos um litoral maravilhoso de praias quando se trata de Nordeste praias paradisíacas e uma necessidade muito grande de se encontrar a saída então assim as saídas precisam ser encontradas quando vem para o Partido Alimento e eu tiro aqui pelo Vale do São Francisco nós não paramos as fazendas desde o primeiro instante resolveram atingir o seu papel assumir o seu papel enquanto celeiro né pra poder atender com as suas frutas todo o mercado externo apesar de várias situações sendo apontadas dentro desse contexto essa essa desvalorização cambial né esse essa diferença foi muito favorável ao Vale do São Francisco Por quê? Porque fez com que os nossos produtos se tornassem mais competitivos lá fora mas em contrapartida os custos operacionais né produtos que precisaram ser importados tiveram um preço bem acima do cisto do que estava esperando a sorte é que algumas regiões né tiveram problemas o Chile teve um grave problema né tivemos o México algumas regiões com problemas que terminou favorecendo esse nosso processo de exportação e assim é muito muito importante essa preocupação com o emprego foi levantada porque realmente é essa a situação como colocar comida no prato como movimenta essa economia e que foi assim colocado de forma muito importante falou sobre a questão do abismo fiscal do medo da fuga de capitais e ao mesmo tempo da consciência de que dependendo da forma séria respeitosa comprometida que se trabalha dentro dessa situação porque essa composição né da taxa de câmbio que a gente não para de falar ela vem da junção de mercados de mercado primário de mercado de derivativos então assim o senhor falou dos dois deixou bem claro que existe a possibilidade de uma redução temos agora pergunta de alguns alunos que eu vou começar a abrir né professor o senhor acredita que um pouco menos de protecionismo por parte do nosso governo pode ajudar a aumentar na produção na produtividade ou no desenvolvimento tecnológico bom posso responder né olha o protecionismo ele é um remédio que pode ser uma droga né ele pode matar dependendo da intensidade da duração da sua prescrição como um remédio qualquer então a gente pode praticar o protecionismo para alguns setores promissores onde a gente tenha condições de se desenvolver agora precisa ser na medida certa e pelo tempo certo e com contrapartidas tá com metas com exigência de reduzar resultados e um acompanhamento gradual porque o que se fez muito é fazer um protecionismo uma barreira alfandegária para o setor ad infinito tá sem se exigir nada sem prazo para terminar então aquele setor ele terminava ficando sem a concorrência externa né que ia melhorando a qualidade do produto vamos falar de automóveis né vinha melhorando a qualidade do produto e aquelas fábricas que estavam aqui dentro elas com barreiras enormes alfandegárias elas se acomodavam ficavam ganhando o seu lucro bastante bastante favorável né e sem precisar investir em melhoria da qualidade do produto em desenvolvimento tecnológico em redução de custos enfim se acomodavam tá então é um exemplo de que não dá para fazer a coisa assim desse jeito né você tem que ter a coisa ser usada de uma forma parcimoniosa temporária com metas com acompanhamento gradual tá ver se está cumprindo a meta se está melhorando se está se desenvolvendo ou não né então é tá é protecionismo indiscriminado e indeterminado não tá tem que ser estratégico bom agora Lúcio César ali foi Fábio Radir e agora é Lúcio César é professor Fernando com a visão técnica dele com tudo todo o cenário não favorável qual seria o melhor investimento público para trazer um retorno imediato para a economia olha a gente a gente tem tem vários né investimentos importantes a gente tem a gente tem aqui no aqui no nordeste né a gente tem a ferrovia lá né a transnordestina a gente tem a aplicação do São Francisco né e a gente tem investimentos em porto tem swap aqui no Recife tem P100 lá em Fortaleza então a gente tem uma série de estou falando nordeste porque são muitos né então a gente só para se fixar em nossa região tá então agora a gente precisa de vontade política de organização para concluir essas obras para fazer a sua complementação né porque se a gente faz a transposição de São Francisco é para facilitar a agricultura irrigada então a gente tem que construir aquelas obras complementares né de açudes enfim da própria irrigação para que possa realmente surtir os efeitos aumentar produtividade viabilizar maiores investimentos no agronegócio né então a gente precisa ter vontade política de complementar de finalizar essas obras e de colocar em funcionamento tá que certamente né a gente tem a ferrovia transnordestina ela vai ser um escoamento fabuloso para o porto de Suá e para o porto de Pé-Cen principalmente para esses dois portos tá então é um vai transformar o modal de transporte do nordeste né quer dizer a gente usa o rodoviário que é um transporte caro e que a manutenção porto é uma manutenção muito cara né e combustível cada vez mais caro a gente sabe que o transporte ferroviário é bem mais mais eficiente então isso tudo vai entrar lá na planilha do investidor né para ele ampliar a produção é no no caminho nas imediações dessa ferrovia transnordestina então são exemplos de investimento tá e outros menores que favorecem muito ao investimento privado também pessoal mais alguma pergunta pode abrir o microfone pode alguém quer fazer uma pergunta direto ao professor quer perguntar direto o pessoal tá calado como o Brasil Antônio de Santana Padilha nosso colega Padilha professor é administrador acabou de defender o seu mestrado em desenvolvimento aqui na Univassf é um é um colega professor muito estudioso muito comprometido com a facap muito querido e aí ele tá perguntando como o Brasil pode aproveitar no pós-pandemia da Covid o nosso potencial empreendedor dentro do segmento do comércio exterior muito bem professor Padilha ele quer saber dentro dessa situação como é que o que o Brasil ainda pode otimizar ainda mais e fortalecer esse comércio exterior olha Padilha obrigado aí pela pergunta assim como agradeço aos demais que já perguntaram a gente tem uma primeira fator importante que é a taxa de câmbio a gente como você sabe muitos sabem ela estimula exportações o preço dos produtos em reais eles ficam mais favoráveis então já é um estímulo quer dizer a empresa tá tendo um melhor resultado e ela tendo perspectivas de mercado lá fora de aumentar as vendas lá fora então ela vai pensar em investir e aumentar sua capacidade produtiva pode pensar em investir e aumentar sua capacidade produtiva ou não tá então isso é também uma questão que os economistas têm discutido muito tá então existe alguns economistas que não se a gente trabalhar com a taxa de câmbio competitiva a gente vai conseguir desenvolver o nosso setor exportador e ele vai se tornar mais produtivo vai se desenvolver tecnologicamente vai se tornar mais competitivo e isso aí vai fazer com que a economia cresça né naquele daquele modelo asiático né de export de crescimento puxado pelas exportações a questão asiática é uma questão asiática tá é o que deu certo lá pode dar certo aqui ou não não quer dizer que deu certo lá vai dar certo aqui aqui a coisa pode de fato ser bastante favorável mas existe um risco existe um risco assim de às vezes o empresário ele ele não é tão empreendedor assim tá às vezes ele é mais acomodado então ele aumentou o resultado ele não faz nada apenas né faz a retirada dele lá né os dividendos e tal e ótimo tá tudo bem tá tudo ótimo pra mim né não tem esse espírito capitalista feberiano e tal né então é a desvalorização cambial pra mim ela não garante tudo tá ela precisa de mais né ela precisa é de uma por exemplo de uma política externa brasileira voltada pra abertura e ampliação de nossos mercados tá conseguir aumentar os nossos clientes o nosso potencial de clientes em diversos países né não adianta ficar deslumbrado com o maior país do mundo e ficar declarando fidelidade subserviência tá a gente precisa buscar mercados inclusive lá também né lá em outros países né então a gente precisa disso a gente precisa também de um de uma política de desenvolvimento científico tecnológico e de inovação mais articulada não adianta só gastar a gente teve por exemplo um período em que se gastou muito em ciência e tecnologia foi no governo Dilma tá então a gente gastou mais de 2% do PIB que é uma pra um país em desenvolvimento é uma marca bastante alta então é em termos financeiros em termos de gasto estava a gente estava bastante é é bem servido e no entanto a gente não conseguiu é alavancar um desenvolvimento industrial tá a gente melhorou o agronegócio né a gente sabe que a Embrapa tá sempre produzindo inovações é que são aproveitadas pelo agronegócio né e isso é muito importante com certeza né na área médica na área de vacina antes dessa dessa corrida de vacina o Brasil já desenvolvia muito vacinas e já tinha muita expertise em vacinas e em outras drogas né então são duas áreas da tecnologia que funcionam bem no Brasil mas a gente precisa da parte industrial também tá então a gente precisa de uma de uma política articulada tá de um sistema nacional de inovações que possa realmente ser uma participação e uma utilização intensiva por parte das empresas né vamos olhar a experiência de outros países porque a gente aqui não 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 conseguimos ainda tá então não basta alocar dinheiro não basta recurso precisa como eu falei no início da palestra saber gastar gastar bem tá também nesse lado micro é realmente é bem interessante essa colocação é quando quando o Padilha tá se referindo no pós-pandemia que ele fala sobre esse potencial empreendedor dentro do comércio exterior é eu eu observo que assim vendo como vale do São Francisco é pro senhor Fernando é eu vejo quando quando o senhor fala isso sobre a questão da high tech evolução tecnológica melhoria dentro desse incremento desse processo eu acho que essa realmente é a saída como você disse porque vê eu vejo que para que a gente possa melhorar otimizar nosso comércio exterior a gente na verdade precisa levar nossa produtividade e essa produtividade né só será possível através dessa inovação e vejo ainda mais eu acho que é tendo da visão aqui da do Vale do São Francisco é a produção cooperada o processo produtivo tendo como sua base sua prática o cooperativismo eu acho que fortalece muito esse segmento porque a gente tem uma dificuldade muito grande de adquirir essa tecnologia esses conhecimentos né P&D aqui no Brasil é muito deficitário então assim quando uma região que tem a sua própria quando se consegue entender qual é a tendência qual é a a expertise daquela região o empoderamento de quem está dentro da sua competência de como ela pode crescer e aí começa a se agir de forma cooperada que foi o que o Vale do São Francisco viu a princípio com o melão depois com a sua produção de manga de uva e de manga junto com instituições públicas instituições que favorecem a pesquisa que é a Embrapa né que é a Codevasf junto com a universidade que chegou logo cedo para fortalecer o conhecimento desse alunado então assim associado às tendências normais da região eu acho que é por aí eu acho que dentro dessa ideia empreendedora do comércio exterior eu acho que é essa visão esse conhecimento esse compromisso como o senhor falou de forma muito interessante a gente não tem que só pensar em vou ganhar a gente tem que pensar não sou eu é o nós é o todo se esse compromisso cada dia mais forte dentro de um segmento de mercado eu acho que ele ele vai concorrer e cooperar aquela ideia né do concorrer e cooperar e dessa forma crescer eu acredito que quando uma área está visível eu acho que Pernambuco né Fernando tem várias localidades que você olha de cima e vê aqui é o agrícola ali é o têxtil ali é a parte da cana de açúcar e eu acho que são essas diferenças falando da nossa região e do Brasil como todo aí é que tem mais esse diferencial né é como se tivesse assim três ou quatro Brasil um dentro do outro crescendo dentro dessa lado e assim nós somos um vitrine muito grande para o comércio internacional como quando você falou sobre a questão da carne e do frango isso é exatamente né Padilha a questão do reflexo que somos né é a nossa carne é o nosso frango sendo levado e o que faz com que aqui dentro eleve e compromete o nosso mercado interno elevando a inflação eu vi que nós estamos exportando bem mais do que a média porque não é a Michelle o ano anterior como é que está a exportação Michelle o que você tem crescido mais do que na média né a gente estava comentando sobre isso o volume aumentou significativamente esse ano a inserção de tecnologia incorporação de novos fatores que facilitaram com que as empresas aqui do Vale do São Francisco aumentassem significativamente os seus contratos né apesar como o professor pontuou de todos os problemas logísticos que ainda enfrentamos né do custo logístico no Brasil no Brasil mas conseguimos conquistar novos mercados novos contratos foram estabelecidos e o volume e o volume permaneceu né o problema é pensar isso a longo prazo né a continuidade dessa competitividade o que se faz necessário os investimentos que se fazem necessários né para que isso continue acontecendo então regimes aduaneiros que não são incorporados que não são inseridos no contexto econômico principalmente aqui da nossa região né muitas vezes a falta a falta de conhecimento né impossibilita muitas vezes que haja esse crescimento pois é exatamente o que pode estar sendo hoje uma grande vantagem em relação a uma situação que não está relacionada com a nossa produtividade e sim com o que aconteceu lá com o Chile ou o que aconteceu com o México ou a valorização cambial a desvalorização cambial não pode ser a sustentabilidade desse processo quem é quem está professora Vânia ela está aqui aonde Vânia ela estava nossa diretora acadêmica né é professor Fernando não seria o momento de uma política de diminuição dos impostos fiscais para aumentar efetivamente nossa produção olha a nossa diretora acadêmica aí também professora Vânia muito bem eu acho que Vânia quer fazer economia eu estou gostando pois é professora Vânia a gente de fato precisa uma reforma tributária com esse foco também tá quer dizer a reforma tributária ela ela tem que ter diversos objetivos e a gente tem um sistema tributário que é muito remendado né e a gente tem um sistema tributário que é muito desigual que é muito progressivo né então a gente tributa o consumo muito mais do que deveria e tributa a renda muito menos tá e tributa muita empresa que poderia também deveria ser objeto de uma desoneração tá então tem várias formas da gente desonerar as empresas tá as despesas tributárias das empresas né mas a gente precisa distribuir redistribuir esse essa carga tributária tá então a gente precisa simplificar facilitar é essa essa esses tributos né essa incidência e pagamento de tributos a gente precisa de um sistema mais progressivo tá que tributo menos os de renda menor e mais os de renda maior e a gente precisa de um sistema tributário que não onere tantas empresas tá então seria o caso de por exemplo tributar aliás até uma proposta do governo né a gente precisa reconhecer que tem esse mérito tributar lucros e dividendos distribuídos né que no caso é tributação a pessoa física tá ao proprietário do capital e reduzir o imposto de renda sobre as empresas né então aí você vai ter que a empresa ela pode reter o lucro então não vai ser não vai ser tributado e que vai facilitar ela acumular resultados pra poder fazer esses investimentos né e aquele aquele resultado que ela distribui aí ela tributa tá que a gente tem é só 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 por curiosidade eu 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 tenho um imóvel aqui que eu que eu aluguei uns anos atrás e e tinha um fiador aí o fiador por sinal era uma pessoa de petrolina era um enfim morador de petrolina e tal acho que ele não é natural de petrolina mas morava em petrolina aí ele me passou o o o inquilino né o candidato que me passou o imposto de renda lá do do fiador né aí eu olhei e disse poxa como é que esse cara fiador só com essa renda como é que pode aí eu eu desatento né desatento aí ele pegou mostrou lá o rendimento isento e não tributável do sujeito que era com dividendos de ações então era uma quantia enorme que o cara ganhava de rendimento né de dividendos aí ele disse não realmente o cara ele tem patrimônio tem renda pra ser fiador tem que sobra né assim na hora eu não atentei pra esse detalhe né dos rendimentos não tributáveis quer dizer é um absurdo se o cara é rico e tem esse rendimento não tributável tá então é que se onere tá é as pessoas de alta pessoas físicas de alta renda e que desonere mais a empresa principalmente dos recursos para investimentos perfeito professor perfeito muito bom muito bom mesmo realmente essa reforma tributária aí anunciada essa reforma fiscal é anunciada sendo construída vamos ver o que é que vai dar né existe uma grande expectativa sobre essa situação mais alguma pergunta João Ricardo chega João fale agora professor João é o nosso professor de economia econometrista pesquisador né o grande é é o meu chefe como diz o outro na 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 cesta básica que é a pesquisa que estamos juntos na pesquisa covid e aí agora tem uma ensaiana em uma sala de ações e uma publicação ele é da Embrapa e pesquisador da Embrapa e expert em manga e uva né eu vejo ele falando dos dois fale aí João imagina pessoal boa noite tudo bem é parabéns pelo primeiro dia parabéns professor Fernando pela sua exposição obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente é a gente precisa conversar mais né e trazer mais pessoas para a gente discutir a situação atual da economia brasileira a gente mora aqui no Vale do São Francisco eu acho que o Vale do São Francisco ele tem algumas especificidades que às vezes acabam fazendo com que a gente meio mora aqui um pouco assim numa bolha em determinadas situações sabe porque eu acabei de de terminar a análise da geração de emprego aqui na região 43% dos empregos que foram gerados no Vale do São Francisco o Caged liberou os dados agora até julho 43% vem do agronegócio então a gente efetivamente tem um agronegócio forte que gera muito emprego outras regiões que não tem um agronegócio tão forte ou que tem um agronegócio forte mas não é um agronegócio gerador de emprego como você tem lá no centro-oeste pode ter muita soja é um negócio muito forte mas soja não gera emprego a fruticultura gera muito emprego então as pessoas acabam tendo renda etc e isso acaba fazendo um diferencial porque o grande problema que a gente vive hoje em dia é um empobrecimento forte da sociedade brasileira empobrecimento devido a perda de renda porque muitas pessoas da família perderam os seus empregos os que mantêm o salário ele está sendo corroído pela inflação então a gente passa por um momento bastante complexo às vezes aqui no Vale do São Francisco a gente está tem algumas coisas que dão uma mascarada tanto é que se você chegar em algumas lojas aqui de carros eles têm uma filha de espera de 90 até 120 dias para você comprar um carro zero algo assim que eu às vezes fico assustado como é que pode esse pessoal tem tanta gente com recursos para comprar numa situação tão difícil para mim a situação é difícil de diversos aspectos quando eu olho e é isso que eu vou perguntar para o senhor como é que vocês estão vendo dentro do conselho como é que vocês estão discutindo as políticas as diversas políticas do governo atual porque a gente tem de um lado a gente tem desemprego elevado a gente tem inflação galopante a gente tem uma taxa de câmbio em que por um lado ela efetivamente por um período estimulou o crescimento das exportações mas ela também fez crescer muitos custos de produção de um geral eu olho para as políticas sociais eu fico me procurando aonde que elas estão políticas educacionais como é que está a política para a ciência e tecnologia então eu realmente estou sem conseguir entender muitos dos direcionamentos que o governo atual tem tomado então eu queria ver se o senhor puder ajudar nesse debate que tipos de políticas que o senhor acho que está certo acho que é esse caminho etc e que outros tipos de políticas políticas diversas política cambial política monetária política fiscal políticas sociais o que você acha que dizendo assim olha eu acho que efetivamente esse pessoal ele está meio perdido está equivocado como é que vocês tem visto isso daí dentro do do conselho obrigado ok obrigado pela pergunta professor João Ricardo é uma pergunta que seria muito ampla que a gente poderia dar uma outra palestra e tal e algumas coisas eu acho que a gente já tocou aqui agora mas é bastante interessante para algum apoiado geral eu sou analista do Banco Central o Banco Central o Banco Central atualmente é um órgão independente do governo tem uma política independente política monetária e tal já tem uma independência operacional e atualmente tem uma independência formal então realmente o presidente não pode mais se demitir a hora que quiser um diretor ou um presidente mas eu não falo pelo Banco Central nem posso oficialmente eu sou analista do Banco Central quem pode falar pelo Banco Central são os presidentes diretores e tal então nem tudo que o Banco Central faz eu acho legal eu acho bom eu acho favorável e tal então eu falo como economista como conselheiro do Conselho Federal da Economia eu sou coordenador da Comissão de Política Econômica então é essa comissão lá no do COFECOM que a gente discute e trabalha esses aspectos mesmo então eu acho que a política econômica é bastante equivocada rotulando muita gente tem a versão a rótulo mas eu acho que pode ser útil é uma política econômica neoliberal tá e é uma política que eles esperam que o livre-mercado aloque melhor os recursos da economia reduz as ineficiências seja mais eficiente né é todo aquele aquele modelo né que que você e vários estão me ouvindo conhece o modelo lá de que o mercado que aloca o recurso da melhor maneira e que vai remunerar os fatores de produção de acordo com sua produtividade né o livre-mercado geraria emprego para todos que quisesse trabalhar para ganhar o que ele gera de enfim de valor né seria seria por aí então é um modelo né que alguns admiram e acreditam mas que assim no dia a dia na prática as pessoas podem até se referenciar nele e ele pode ter alguma utilidade mas eu acho que não dá para você seguir isso estritamente a gente precisa eu acho que a maioria há de concordar mesmo os que seriam que sejam mais liberais mas a gente precisa de um Estado para uma série de coisas né o mercado gera uma desigualdade considerada por todo mundo exagerada então o Estado vai reduzir essas desigualdades aí e vai gerar distribuir oportunidades né a gente tem a questão de que existem as falhas do mercado né então você tem que os olivopólios e os monopólios né os cartéis eles têm lucros muito acima do do lucro médio da economia então é preciso do Estado com agências reguladoras para regular esses monopólios esses olivopólios né e tem alguns gastos que vai gerar externalidade positiva muito forte como a educação pública né além do lado da equidade da distribuição e tal enfim é complicado o Estado precisa completar mercado porque o sistema financeiro privado num país como o Brasil eles não não fornecem crédito a longo prazo então a gente precisa de um BNDES de um Banco do Brasil e tal Caixa Econômica é então a gente a gente o que a gente vê nesse governo é aquele como eu falei samba de uma nota só tá então é sempre reduzir tudo que puder os gastos públicos tá e privatizar indiscriminadamente que algumas empresas estatais elas são tem uma função importante tá no desenvolvimento do país tá os bancos públicos por exemplo né é e outros e outros correios por exemplo né é outras e outras empresas estatais eu acredito que deveriam ser mantidas tá é mas o governo ele quer privatizar tudo indiscriminadamente né é Paulo Guedes diz empresa pública boa empresa pública privatizada ele tem esse 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 bordão aí é enfim é e vai além ele é querer é acabar com uma estrutura institucional do país que é que é necessária tá na economia e em outras áreas então assim eu vejo sempre essa política essas reformas estruturais que há muito né desde lá do Temer se vem insistindo reforma estrutural é em si ela é muito boa para modernizar a instituição é modernizar o marco jurídico é modernizar tá as relações né o ambiente de negócios mas o problema é que essas reformas estruturais propostas por esses governos esses últimos governos é para reduzir gasto público para reduzir a necessidade de tributação para reduzir tributação e tal né para que as empresas e enfim os pagadores de impostos paguem menos impostos e outra coisa ainda mais complicada essas reformas visam reduzir os rendimentos do trabalho tá então você liberaliza o mercado de trabalho você reduz os direitos previdenciários né reforma administrativa você também cai em cima disso você vê que o principal ali é você reduzir os rendimentos do trabalho que na visão de alguns é um entrave para o crescimento econômico né porque se a gente teve um aumento do rendimento do trabalho no Brasil não como em Petrolina você descrever uma situação bastante favorável de Petrolina mas na média do Brasil a gente teve desde a construção de 88 depois com o Fernando Henrique e principalmente no período Lula Dilma a gente teve uma elevação grande dos rendimentos do trabalho em termos reais e tal a gente chegou num ponto do governo Dilma que o salário mínimo era o maior dos últimos 50 anos tá era igual ao do período Getúlio Vargas lá uma época que poucos ganhavam salário mínimo né tudo informal e tal então realmente foi um ganho de valorização do trabalho grande tá então na visão de muitos empresários isso aí é um trave porque não aumentamos a produtividade então isso aí reduziu o lucro então eles querem manter um lucro que era exorbitante aqui dentro aqui a gente não tem um lucro civilizado um lucro igual uma taxa de um retorno sobre o capital igual a que tem nos Estados Unidos na Europa em várias economias em desenvolvimento inclusive mas eles querem retornar a isso tá eles querem manter um retorno sobre o capital de 30% tá reais ao ano sobre o capital né então não estão conseguindo mais então se arregimentam pra poder reduzir o rendimento do trabalho e recompor o rendimento do capital né e eu acho que o governo tá nessa vibe também né então desse jeito além de você aumentar a desigualdade você não vai deixar a oportunidade de crescimento econômico tá com essa política concentradora de renda muito bem muito muito legal realmente né falou assim sobre a questão do desemprego da inflação galopante da taxa de câmbio poucas políticas ligadas à educação e à ciência e à tecnologia realmente não tem como a economia sair sem tava desligada não percebi tava falando é realmente parabéns muito bem falou sobre a questão do desemprego elevado da inflação galopante da taxa de câmbio elevada da falta de políticas da questão da ciência realmente é difícil sair sem o lado estrutural do estado né setor privado não investe em certos setores somente o estado é capaz de investir e ter o seu retorno para a última pergunta temos aqui a última pergunta da nossa diretora Ivone né que pergunta assim professor nessa pandemia nem seria relevante o governo federal estadual etc diminuir a burocracia para o empreendedor brasileiro vivemos na era da modernidade da comunicação e da tecnologia mas presos às amarras dos carimbos protocolos segundas vias recibos estatais até abrir pessoa jurídica é difícil sua visão sobre isso com certeza isso seria importantíssimo tá para melhorar o ambiente de negócios tá não resolveria tudo né a gente precisa de clientes a gente precisa de encomendas para que as empresas produzirem mas isso é importante tá quando os clientes chegarem a gente tem uma facilidade maior operacional da empresa né a gente tem esses cartórios totalmente anacrônicos né que enfim só fazem carrear dinheiro enfim do cidadão né a gente tem empresa de obras da prefeitura que aqui no Recife eu acho que em várias cidades é um descalabro tá você só consegue um alvará se você estiver disposto a pagar alguma propina e tal né então é jogo muito duro mesmo né muitos setores da administração pública foram moralizados mas ainda continua com muitos que tá tem esse esse problema tá esse custo aí esse pedágio que a gente tem que pagar tá mas com certeza é os políticos às vezes não tem muita vontade política de trabalhar nisso eles tem um monte de cabeleitorais vivendo em torno dessas coisas dessa burocracia toda né ele tem um monte de protegidos e tal então é difícil mas é uma coisa importante a gente enfrentar pra realmente melhorar o operacional das empresas realmente quando a gente tá falando em moeda digital em real digital no momento atual vivido né onde já precisa se pensar outras práticas onde tá tudo se fechando existe ainda um descompasso entre um uma situação e outra mas é é algo que vai se corrigindo né até porque essa evolução chega de forma igual em todas as localidades deve estar caminhando pra isso né é necessário e aí eu tinha dito que tava encerrando mas Diogo Pereira colocou aqui professor Fernando o senhor ver o novo marco regulatório do câmbio hoje em análise no cenário além disso sabendo que o estado brasileiro o senado brasileiro perdeu a capacidade de investimento em infraestrutura os novos marcos regulatórios que passaram para a iniciativa privada esses investimentos em ferrovias cabotagens gás e energias são boas alternativas olha assim não seria exatamente o senado que faz os investimentos em infraestrutura né seria o poder executivo né o federal o estadual e o municipal eles se dedicam a essa a essa parte de infraestrutura né então assim essa esses investimentos de infraestrutura a gente tem a possibilidade de haver uma uma parceria com os capitais privados e de fato a gente tem tentado se esforçado para é dinamizar essa parceria tá é dada essa digamos assim essa indisposição enorme do governo em fazer gasto público diretamente então eu acho eu acho que você procurar parceria privada eu acho muito positivo para você fazer investimento em infraestrutura com certeza tá então esses marcos regulatórios que vem sendo sendo discutido discutidos e aprovados favorecem isso tá é o problema é que em muitos casos em muitos investimentos importantes o setor privado ele não se interessa ele não quer assumir aqui então até onde a gente conseguir capitais privados para fazer investimentos em infraestrutura ótimo tá mas a gente vai precisar de todo jeito de complementar com o investimento público porque tem tem muitos casos que não vai gerar o retorno financeiro imediato que o o setor privado espera bom pessoal vamos vamos liberar o professor professor olha é com muita alegria né que tivemos assim essa noite maravilhosa só temos a agradecer nós que fazemos a facap né professora Vânia vai encerrar aqui os agradecimentos mas assim enquanto coordenadora de economia e coordenadora de comércio exterior estamos super felizes né com esse momento um momento gostoso agradável enriquecedor onde a gente pode ter uma uma linguagem clara objetiva direta do que realmente trata como se trata as questões econômicas percebendo todo o enlace de forma muito séria como um fato vem afetando o outro é muito fácil a pessoa dizer vamos cortar o gasto vamos fazer isso só que ele esquece que precisa de estruturação só que ele ele não conseguiu entender que a produção é igual mas a logística vai mudar todo esse contexto dentro desse processo dentro desse produto então assim cada um tem o seu peso na balança e que precisa ser levado com muita seriedade com muito compromisso o senhor falou de forma muito interessante o o o o os dois lados da faca porque assim enquanto esse câmbio se desvalorização cambial favorece exportação um outro segmento que precisa dessa importação eleva o custo que vai afetar dentro do processo produtivo né que vai dificultar os custos de produção que vai repercutir numa menor quantidade produzida porque o capital da empresa ele tem um fator limitador seu capital de risco para você produzir seu capital de giro é limitado então se esses custos elevam tanto sua quantidade produzida reduz e aí gera desemprego e aí vai desencadeando então assim é todo um dom menor que termina se complementando e que foi muito agradável esse passear como o senhor passeou de um lado para o outro com muita elegância muita tranquilidade e muito pensamento muito obrigada muito obrigada professora Vânia vai 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 falar aí né professora que que aqui nossa diretora acadêmica vai aí fechar o nosso evento antes antes de encerrar gostaríamos de lembrar aos alunos né que esse evento e aos participantes ele vai ser dividido em duas etapas nós teríamos esse primeiro momento agora em setembro e o segundo momento em outubro de 13 a 15 e contamos com a participação de todos além disso uma gincana irá acontecer no dia 15 no último dia do evento né sobre todas as palestras que vão acontecer durante tanto setembro quanto outubro tá bom compre minha ações viu eu posso participar posso claro tranquilo inclusive inclusive além da gincana temos um momento de iniciação científica né que é o momento em que desses conteúdos de um mês né 13, 14 a partir do dia 3 de setembro até o dia 10 de outubro 10 de outubro vão estar abertos para trabalhos para que esses trabalhos possam ser apresentados nesse segundo momento que é em 13, 14, 15 de outubro muito bom maravilha bom eu acho que a noite foi bastante agradável né eu não diria que foi uma palestra foi uma conversa né foi um bate-papo né com com intervenções muito muito positivas com perguntas bastante interessantes e com certeza né só fez é ajudar cada vez mais nos nossos conhecimentos né para que a gente possa adquirir entender melhor todo esse processo que a economia que o nosso país né que o mundo todo está passando então mais uma vez agradecer né agradecer muito a falar do professor Fernando seu conhecimento parabéns assim é não é todo mundo que consegue explicar a economia tão tão facilmente né porque eu acho uma área muito complicada muito difícil né não me vejo né com com habilidades e capacidades de fazer um curso de economia de jeito nenhum embora eu seja apaixonada pela matemática mas prefiro minha engenharia acho menos difícil mas a economia eu acho bastante complexa mas enfim é é muito bom a gente poder estar participando de momentos como esses porque como eu falei não tem coisa mais prazerosa do que aprender né então eu fico muito muito feliz quando a gente aprende e quando a gente possibilita principalmente o aprendizado dos nossos alunos muito obrigada de coração professor Fernando mais uma vez parabenizando Michela e socorro né pelas conduções né a todos que estão presentes até este momento né professores nosso coordenador de direito que entrou há pouco que não estava conseguindo entrar na sala porque a sala estava lotada ele estava falando aqui no WhatsApp querendo entrar e sem conseguir né mas enfim acredito que que o propósito foi alcançado né e amanhã e sexta-feira tem mais né então vamos aproveitar e vamos tocar pra frente porque nosso maior tesouro é o nosso aprendizado isso aí ninguém rouba da gente muito obrigada professor boa noite a todos ah moxa muito obrigada carlos o nosso coordenador de direito professor Fernando professor Carlos aí também presente e agora que maravilha bom agora vamos chamar o Estevam esteve por favor primeiro dia agradecendo a todos e desejando a todos uma ótima noite e saúde pessoal um encerramento aqui em inglês pra fechar com chave de ouro né o nosso primeiro dia de semana de comércio exterior so we bring to a close our first day of the academic week of economy and international trade we're thankful for your presence and parts of we want to remind you that there's more tomorrow evening at 7pm as per our program wish you all a great night professor Fernando se quiser dizer mais a todos estamos à disposição aí professor Fernando tenha uma boa noite quer acrescentar mais alguma coisa não apenas agradecer a todos pela atenção pelo convite pelas perguntas pelos comentários tá e é sempre bom a gente ter essa conversa né como a professora Vânia falou Ana Beatriz falou é mais é um tom de conversa mesmo pra tentar aproximar mais das pessoas tentar ser melhor entendido tá então foi muito bom aqui o encontro com vocês tá eu agradeço a todos uma boa noite a gente vai tirar da gravação não vai ficar não não te se não vai ficar professora boa noite professora pode falar tchau Tchau.